Quem tem o cabelo maior? Existe uma teoria que as mulheres baixas e altas tem o mesmo tamanho de cabelo, o que muda é o tamanho do corpo. Então eu trouxe a minha cu aqui, que ela é mais alta que eu, obviamente, dá pra ver que ela é mais alta que eu. E a gente vai medir e vai ver se isso é verdade. Primeiro vamos reparar no visual, tá? O meu cabelo, olha, ele bate na cintura. É o meu sonho, o meu sonho é chegar na cintura. Pra galera ver bem, ó. Vem até aqui, ó, é. Até, mano, quase meio da lombar pra baixo. Eu também quero. O da M, vamos ver. E o seu cabelo é cacheado, né? Só que ela fez escova. Sim, assim, o cabelo dela... Calma aí, levanta aqui pra galera ver onde tá a cintura dela, né? Fica o boletão. Pra depois a galera ficar, ai, mas ninguém deu pra ver. Calma, o que é isso, Evelyn? Eu tô de top! Eu sei que você tá de top. Vai, vai. Ó, o da minha irmã, ó. O da Lívia, se fosse a mesma altura, estaria abarindo. Aqui, exatamente. Olha quantos dedos... Olha isso. É quase cinco dedos. Não, quase cinco dedos da minha vida aqui. Então, teoricamente, ó, fica do lado dela. Teoricamente, o da Lívia parece ser mais comprido, né? Pela distância, é onde bate no corpo, né? Ai, eu queria... Bom, Bê, você tem quanto de altura? Eu tenho um e cinquenta e nove. Você? Um e a nove. Dez centímetros! Mais que eu. Tá. Ó, vou aqui do topo. Do topo da cabeça. É, mas, ó... Desce, desce. Vai até... Ó, peraí, peraí. Tem que abaixar um pouco aqui. Aqui, ó. Exatamente aqui. Isso. Isso. Exatamente aqui. Mostra aqui na cabeça. Porque, ó, aí aqui dá o topo da cabeça, entendeu? Cinquenta... Acaba no cinquenta e oito, cinquenta e nove centímetros. É, cinquenta e oito e meio. É, cinquenta e nove. Vai, tem uns pelos que chegam nos cinquenta e nove. Tem umas pontas. Pelo. Tem umas pontas duplas. Mas cabelo é pelo, Évin. Cabelo é pelo. Não tem uma coisa, não. Tá, agora você mede a Lívia. Vamos deixar cinquenta e oito e meio, vai. Vamos ver o da Lívia. Lívia vai ter que dar o quê? Sessenta e oito? Eu tenho que dar sessenta e oito e meio. Vai. Deveria. Vai, vamos ver. Ó, ó. O cabeça dela começa a... Aqui, ó. Isso, abaixa bem, deixa aqui. Ó, a gente pode ver, ó. Tem que, aqui, ó, alinhar bem o topo. Peraí. Isso. Ah, tá, tá. Calma. Isso, tá. Entendi. Entendi, ó, gente. Só pra vocês verem de lado que tá certinho, tá? Não tá botando... Pode subir até um pouquinho. Isso aí. Isso, exatamente aí. Tá. Daniel. Calma. Daniel. 58 e meio? Mesma coisa. Não, peraí, peraí. Você tá mexendo. Eu não tô mexendo. Ó, fica parada. Eu vou ver, mano. Vocês estão querendo me enganar? Aqui, tá. Lá não mexe. Não, sim, velho. Pera, eu não entendi. Essa teoria é real? É real, mano. Mas ninguém precisa de corte de cabelo, velho. Não faz sentido. Não, vira de costa vocês dois. Não, na medida tá bom. Os dois deu exatamente... O meu corpo não é o cabelo. O meu corpo é menor que o dela, mas o nosso cabelo é do mesmo tamanho. Só que visualmente, ó, parece que o meu é muito maior. Porque eu sou muito menor que você. Não, eu acho que o erro tá no formato da cabeça. É um erro. Eu nem falei nada. Tá vendo como você se afeta sozinha? Eu não... Olha, ó, ó. Sua sorte que eu tenho... A gente tá vigindo cabelo. Vamos vigiar cabelo? E o cabelo... Ah!